Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô louco de bão, mas eu vim aqui hoje... Eu vim aqui tudo dia, né? Eu vim aqui hoje pra vocês especular minha vida, por favor do céu. Eu vou caçar as perguntas que vocês fazem aqui no YouTube e vou responder elas pra vocês. Não todas, né? E tem perguntas que só Deus pode ter piedade. Mas tem umas que é boa de responder. Daí eu vou estar respondendo aqui que eu sei que vocês gostam, que vocês são curiosos, que vocês são praticamente uma perícia aqui. Palma a palma com o SPC, cara. Eles sabem tudo o que acontece na minha vida. Então eu vou ler as perguntas hoje pra poder responder pra vocês. Fubá, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Quero pedir um favor pra vocês. Ai, esse favor eu tava mais esquecendo. Esse vídeo aqui do peeling do Dr. Ray... Ai, que chique, Dr. Ray. Eu não sei porquê, Fubá, que ele tá em alta e o YouTube tá mostrando pra todo mundo. E tem um monte de gente chegando aqui no canal por causa desse vídeo. Então o que eu quero pedir pra vocês? Pegue esse vídeo do Dr. Ray e compartilha, Fubá. Todos vocês que estão assistindo agora esse vídeo, pegue ele e compartilha. Eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários. Pra ficar prontinho, você clica nele e compartilha. E já que o YouTube tá mostrando, ajude nós, Fubá. E é já que nós chegamos a um milhão, se Deus quiser. Vamos que vamos que agora nós somos uma milícia, Fubá. Nós temos que trabalhar junto, nós estamos assim, ó. Gente, vocês estão curiosos pra saber da minha vida, de as coisas que eu vou responder aqui? Então se inscreva no canal. Não esteja querendo saber de clandestino da minha vida. Que a única pessoa que fica fazendo pergunta pra mim de clandestino... É essas telefonistas que ligam pra gente da cadeia. Não sei lá da onde que liga. Aparece do nada com o número de telefone da gente, não é mesmo? Ô racinha! Hoje mesmo ligou duas pra mim. Falei, tá presa, querida? Eu também tô, que eu tô de quarentena. Então se inscreva, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube entender que vocês gostam desse vídeo. E daí eu faço mais. Aperta também o sininho pra tá avisando vocês que tem vídeo novo, Fubá. Mas se não avisar, cês veem, é que eu sei que cês veem. Porque cês são tudo curiosos. Fubá do céu, quem é Isadora Regina? Ah, gente, mas eu vou catar os cês. Eu já disse nos três vídeos quem que é Isadora Regina. Quem não tá sabendo ainda vai ter que garimpar. Gássico, cês acham? Ontem já se viu, não saber quem é Isadora Regina, é essa altura do campeonato? É uma foto de vergonha. Que legal, será que eu consigo? Consegue, querida, consegue. Vá com fé que cê consegue, não há o que o pobre não consiga. Eu, por exemplo, já consegui tirar uma máquina de lavar na Casa Bahia tendo o nome Xuxo. Porque graças a Deus... Pobre se vira. Fubá do céu, eu tenho um vidro desse que cai no quebra. Será que eu tô no grupo de risco? Não, querida, cê tá no grupo do rabisco. Faz horas já que nós passemos no grupo de risco. Foi há 84 anos. Olha, tem hora que eu vou falar bem a verdade. Nós estamos numa situação que o senhor ia levantar a mão e já se expulsa. Fubá, quem é Isadora Regina? Olha, essa daqui tá parecendo aquelas formigas perdidas. Que não sabe nem em que lado que tá o formigueiro. Sabe, quando cê pega ela sozinha andando pro meio do terreiro? Caso cê vai achar. Sumir pra onde, fubá do céu? Cadê o dinheiro? Gente, pobre não precisa de dinheiro pra sumir. Veja, por exemplo, quando alguém tá procurando ele pra cobrar. Essa pessoa consegue achar o pobre? O pobre sumiu justamente por não ter dinheiro. Então o dinheiro não é desculpa, fubá. Qual que é a hora nós vamos sumir? Qual é a marca do chocolate que tem damasco? Não consegui ver. Ai, gente, procura se deu tempo de eu ver também. Se abusar eu comi a caixa. Mas não tem nem na minha barriga, mas pra não falar outra coisa. Foi embora já o chocolate. Já deve tá lá na rede esgoto da Sabesp já. A caga é óbvio. Já tá lá o chocolate e o damasco tudo. Quem é Isadora Regina? Ó, mais um perdido aqui pro meio do vídeo. Fubá, qual o vídeo seu que é o campeão de like? Gente, sabe o que eu não sei? Eu nunca prestei atenção. Mas se vocês capricharem no like desse vídeo, pode ser esse. Vai que não vai ver seus dedos. Ai, Bi, você faz o vídeo de mau gosto. Você não é feliz no que mostra? Tudo de mau gosto, gente. Eu tô amarrado fazendo o vídeo aqui pra vocês. Levei três chicotadas na costa pra começar o vídeo. Ai, gente, vocês são loucos. Essa pessoa deve tá falando isso porque teve um vídeo que eu falei que eu tenho preguiça, gente, de gravar. Vocês acham que youtuber não tem preguiça também? Também sou afim de Deus, gente. Tem hora que é só Deus pra ter piedade. Mas não quer dizer que eu não gosto de fazer vídeo. Se não gostar, não vem. Não, mentira. Venho sim, que eu não abandono o sexo. Nem que venho aqui pra nós chorar as pitangas junto. Mas o que eu venho, eu venho. Fubá, pelo amor de Deus, quem é Isadora Regina? Gostei. Posso passar no pescoço, no colo do pescoço? Depende, gente. Se você estiver falando de sabonete, é bom que você passe no corpo inteiro. Principalmente atrás da orelha que a mãe falava, caminha, dava pra plantar couve. Para sua boca. Ai, Fubá, a Tereza Macumbeira é das boas? Olha, deixa eu fazer, né, Macumba. Gente, ela coloca o nome da sua inimiga no bife. A hora que ela deixa ela encruzilhada, o bife chega a pererecar. São Francisco, Califórnia. Não, mentira. Ai, gente, eu não sei. Ai, creme de os pais. Mas tenta, velho, que sabe. Quem é Isadora Regina? Ai, Fubá, cadê a Globo que não te nota? Você vê, gente do céu. As única pessoa que nota eu é SPC, Serasa, cobrança de banco, cobrança da Tinder, da Vivo, da Oi, da Claro, até a Telesp anda cobrando eu. Ai, que sua dívida, vai, a coisa... E a Globo não me nota. Quem lembrou da Telesp tá no grupo de risco, viu? Não que eu esteja. Fubá, por que seu pulso tá cortado? É feitiço que eu andei fazendo. Não, mentira. Ai, creme de os pais, eu tenho que parar de falar essas besteiras. Você não tem vergonha na cara. Gente, vários dos seis falaram isso pra mim, ó. Eu não tenho pulso cortado. O pulso é assim mesmo. Pior que parece um corte aqui mesmo, né? Crente de os pais. Mas não é cortado, não. Mas olha pra vocês verem como que eu trabalho bastante. Vocês estão vendo esse calo aqui, ó. Dá pra ver? É um calo de mouse, Fubá. Tá até preto. De tanto que eu fico no computador assim pra editar vídeo pra vocês. Se vocês tiverem dó, tiverem piedade, vocês já estão inscritos no vídeo uma hora dessas. Não me faça penhura. Queima ou não queima? Não sei, eu quero tocar uma brasa quente na boca sua. Você vai falar pra mim se queima ou não queima. Queima, que caralho! Olha, gente, eu vim aqui no meu canal pra escrever esses desfalpérios. Fubá, quem é Isadora Regina? Ai. Gente, por favor, siga o sinal. Fubá, vou fazer a receita do pão de queijo, mas comprei polvilho doce. Ele dá certo, né? Ah, gente do céu, tem que dar. Pobre não tem como, tá escolhendo a doçura do polvilho, não. Pode tá doce, pode tá azedo, salgado, pimentado. Fedido que seja. Mas faça, não vá perder mantimento. Fubá, será que precisa molhar o cabelo? Precisa, se você for lavar o cabelo é melhor que você molhe, né? Cortaram minha água, rapaz. Apesar que já tem que diz que aquele shampoo é seco. Agora já ouviram falar, gente? Nunca nem vi. Eu acho que é muita vagabundice inventar um shampoo a seco pra não ter que molhar o cabelo. Quem inventou isso não gosta de banho. Mas moe seu cabelo, menina, moe. Imagine só, sua mãe manda você tomar banho e você só troca de roupa. Sua mãe pergunta, meu Deus, mas o que você fez? Tomei banho a seco, mãe. Se eu falasse isso pra mãe, a mãe ia secar a chinela nas costas minhas. Fubá do céu, quem é essa Isadora Regina que você tanto fala? Cadê a história da Alemanha? Vocês não tão merecendo ainda. Só vou contar quando nós for 500 mil inscritos aqui, Fubá. E olha lá se eu não mudar de ideia, então vocês não demorem. Porque se eu acordar injuriado, eu vou aumentar a meta. Nós dobramos a meta. Vamos que vamos, gente. Vamos fazer esse canal crescer. Ué, não tem ovo? Gente, tem que estar, graças a Deus, eu trazer a receita sem ovo aqui. Porque agora não é mais 30 ovos por 10. Subiu pra 30 ovos por 15. E parece que até o ovo diminuiu. Ou a galinha andou cruzando as pernas, pra saber. Fubá, quem é essa Isadora Regina do céu? Ai, Jesus, me puxe. Não. O ischo só dá pra comprar com cartão, Fubá? Claro que não. O ischo tá numa situação, gente do céu, que se você chegar lá com panela véia, você troca e volta com o produto pra trás. Capéu, papai. Nem esses homens que passavam em caminhão antigamente, lembra? Passavam na cidade dos seis também? Eu adorava juntar as coisas pra trocar, gente. A gente trocava por bichinho de louça, galinho do tempo, enfeite distante, tampa de panela. Ai, gente, era praticamente um shopping na porta da casa. Fubá, quem é Isadora Regina? Colorama de ovo? Isso, e na Páscoa o colorama ainda ficava marrom porque o ovo era de chocolate. Não, mentira. Ai, gente do céu. Todo mundo já conheceu o colorama de ovo, não? Qual é o seu nome de verdade? Sacha Meneghel. Ai, credo, eu fiz que nem a menina do exorcista agora, credeos pai. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas afinal de contas, quem é Isadora Regina? Ai, gente do céu, como que pode vocês não saber? Estou muito indignada. A Isadora Regina, no horário dessa, chegou a derrubar a taça de champanhe dela no chão pra se despalpere. Quer ser meu amigo, fubá? Sou tão sozinha, mas estou do Rio de Janeiro. Gente, não se sinta sozinha em nenhum dos seis, porque nós estamos juntos aqui todo dia. Eu não aceito se sentir sozinha mais, porque eu amo muito os seis. Pelo amor de Deus, fubá, quem é Isadora Regina? Ai, gente, acabou o vídeo, chega. Que já que o YouTube, que é a única pessoa que fica, que eu, por exemplo, já consegui tirar uma máquina de lavar, mas no caso do seu, quero, gente, eu sei, gente. E a Globo não me nota, e a Globo não me nota. Pior que parece um corte aqui mesmo, né? Será que não... Queima ou não queima? Queima, queima. A Isadora Regina chegou... A Isadora Regina chegou... Não sei, eu quero tocar uma... Quero pegar um pedaço... Fubá do céu, quem é essa? Fubá? Fubá? Eu acho que é... Eu acho que é o Fim... Tomei... Tomei banha... Fubá? Você... Você troca? A... Qual é seu... Qual é seu nome verde? Eu acho que a Havaiana devia ser patrocinadora desse canal, porque a mãe já tatuou a marca dela nas minhas costas em algum lugar aqui, quando eu era pequeno. Nunca mais saiu. Não mentira, gente. A mãe não batia de mim, não. Só espancava. Não mentira. Batia assim. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham matado um pouquinho da curiosidade. Qualquer hora eu volto aqui, faça mais vídeos desses. Se vocês gostarem, dê bastante like. Fazer por lá pra cima. Aqui embaixo tem um monte de vídeo. Dê uma buçada de sair de gostar também. Lembre de compartilhar o vídeo lá que eu falei pra vocês, que é pra ajudar o canal a crescer. Compartilhe mesmo, Fubá. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês. Assista um dos dois. E sorria bastantão. Sorria sempre, Fubá. Porque eu vou estar sempre aqui junto com vocês. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.